De tipo, ah, legal você fazer uns exercícios, porque esses exercícios deixam sua mente mais afiada, mais tranquila, mais rápida. E é verdade mesmo, porque tipo, eu faço muito boxe, eu faço boxe há um tempo e tipo, você vai fazendo umas coisas automáticas e eu percebo também que na piada, ou na formação de uma piada, ou quando eu tô gravando um vídeo, eu tô mais rápido mesmo. Não sei se tem a ver, mas eu acho que tem a ver, eu associo e continuo. Falando no negócio do boxe, você lutou mesmo, né, cara? Eu tenho, e ganhei. Mano, você tá ligado que isso é uma, tem uma oportunidade maravilhosa aí. Claro que sim, eu vivo de oportunidades. Cara, você tá ligado, Matheus? Eu vivo de oportunidades. Os gringos lá, pô, como é que é o nome do cara lá? Logan Paul. O Logan Paul disse que vai lutar agora contra o... Eu chamei ele pro pau também, mas ele... Como é que é, o Mayweather, cara, Mayweather, mano. Pois é, ele vai lutar com o Mayweather, eu... Você chamou o Logan Paul pro pau? Chamei, mandei inbox pra ele. Ele é bom? Eu andei vendo ele fazendo umas luvinhas, ele bate, cara. Porque ele é grande, hein? Ele é do teu tamanho, ele é grande. Ele é maior que você, cara. Mas eu sou... Eu sou guerreiro desde sempre. Eu sou do que alguém. Ele não tinha nem que comer farinha. Ele não vai me fazer mais mal do que eu já... Do que a vida já fez. Do que eu já vivi. Do que a vida já fez. Não, não vai me bater mais. Mas você lutou com quem? Você teve luta profissional já? Não, profissional não. Amador, né? Amador. Amador é com capacetinho e tudo mais e pá. Mas aí é uma primeira luta, né? Que você sobe no ringue. É uma coisa totalmente diferente. Tem gente... Quanta você lutou? Só uma. Contra quem que era? Contra o Mário. Era um cara lá. O Whindersson, o grande popstar brasileiro. Milhões de acessos no YouTube. Contra Mário. Mas o que eu posso fazer? Eu tô começando do zero. Tá certo. Então eu vou lutar com quem? Mas o Mário... O Mário, mano. O Mário trabalha normalmente aí com qualquer pessoa. Voltou pra casa, foi conversar ainda e tal. Amanhã outro dia cedo, sete horas da manhã. Porra, o Mário. Ah, bati um ponto aqui. Montei uma laje, tomei uma surra do Whindersson. A vida que continua. Do a moto. Do a moto, me sinto que amanhã eu vou lutar com isso. Não, mas para o respeito do Mário. Não, eu vi a luta. Foi meu oponente, foi bom. Porra, claro que foi. Se fosse fácil, eu tinha... Mário do que, Whindersson? Você não sabe. Não sei. Eu não soube, não. Mas eu disse o meu pra ele. Mário, tamo junto, Mário.